E eu fui convidado pela Copa Gás a estar reproduzindo aquela receitinha pra reunir com os amigos nos dias dos jogos. Porque aliás, nada melhor que uma boa companhia e uma boa receita pra esse momento tão especial. Tô participando do desafio Chama Pra Copa, então bora começar a reproduzir essa receita. Comecei retirando toda a pele da coxa do frango e coloquei pra descansar na água com vinagre. E depois eu fui descascar e picar uma batata pra colocar no fogo. Na panela de pressão eu coloquei o óleo, o alho e o colorau. E aí foi só colocar as coxas dos frangos, colocar um pouquinho de água e colocar na pressão por 20 minutos. A batata também acabou cozinhando, então foi só escorrer a água dela e amassar fazendo dela um purê. Retirei a água da panela de pressão e balancei ela pra carne ficar toda soltinha. E fui tirar os ossos e os nervos da carne. Misturei a carne desfiada com a batata e aí foi só temperar com páprica, sal e tempero Ana Maria. Misturei tudo e aí depois eu comecei a moldar as coxinhas. E pra isso não tem segredo, é só você colocar um pouquinho de massa na mão, coloca um pedacinho de queijo e coloca o osso. Repetir o mesmo processo com todas elas, colocando a massa, o queijo, o osso e moldando novamente pra ficar bem bonitinho. Após concluir essa etapa, nós vamos empanar. A gente vai passar na farinha de trigo, passar no ovo e passar na farinha de rosca. Repete esse processo com todas elas e em uma frigideira você vai adicionar o óleo e colocar as nossas coxinhas pra fritar. Lembrando que o óleo tem que tá bem quente. E aí depois você vai virando ela pra ela fritar por igual todos os lados. Finalizando tudo ficou assim a nossa coxinha empanada e eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu gostaria de desafiar o Tadeu do Canal Rango a estar preparando um prato principal juntamente com a Copa Gás. Porque eu tenho certeza que a Copa Gás vai dar um gás na Copa dele também. Depois que você já aprendeu esse prato incrível, que tal correr no Insta da Copa Gás Oficial pra acompanhar os próximos pratos desse desafio? Fala gente, o maior evento de futebol tá acontecendo e eu fui convidado pela Copa Gás a estar reproduzindo aquela receitinha pra reunir com os amigos nos dias dos jogos. Porque aliás, nada melhor que uma boa companhia e uma boa receita pra esse momento tão especial. Tô participando do desafio Chama Pra Copa, então bora começar a reproduzir essa receita. Comecei retirando toda a pele da coxa do frango e coloquei pra descansar na água com vinagre. E depois eu fui descascar e picar uma batata pra colocar no fogo. Na panela de pressão eu coloquei o óleo, o alho e o colorau. E aí foi só colocar as coxinhas dos frangos, colocar um pouquinho de água e colocar na pressão por 20 minutos. A batata também acabou cozinhando, então foi só escorrer a água dela e amassar fazendo dela um purê. Retirei a água da panela de pressão e balancei ela pra carne ficar toda soltinha. E fui tirar os ossos e os nervos da carne. Misturei a carne desfiada com a batata e aí foi só temperar com páprica, sal e tempero Ana Maria. Misturei tudo e aí depois eu comecei a moldar as coxinhas. E pra isso, não tem segredo, é só você colocar um pouquinho de massa na mão, coloca um pedacinho de queijo e coloca o osso. Repetir o mesmo processo com todas elas, colocando a massa, o queijo, o osso e moldando novamente pra ficar bem bonitinho. Após concluir essa etapa, nós vamos empanar. A gente vai passar na farinha de trigo, passar no ovo e passar na farinha de rosca. Repete esse processo com todas elas e em uma frigideira você vai adicionar o óleo e colocar as nossas coxinhas pra fritar. Lembrando que o óleo tem que tá bem quente. E aí depois você vai virando ela pra ela fritar por igual todos os lados. Finalizando tudo, ficou assim a nossa coxinha empanada e eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu gostaria de desafiar o Tadeu do canal Rango a estar preparando um prato principal juntamente com a Copa Gás. Porque eu tenho certeza que a Copa Gás vai dar um gás na Copa dele também. Depois que você já aprendeu esse prato incrível, que tal correr no Insta da Copa Gás Oficial pra acompanhar os próximos pratos desse desafio? Fala gente!